A nossa F-Câmara começa num sonho individual, num projeto não exatamente formalizado, mas que já tinha uma aspiração para fazer coisas diferentes. E esse sonho foi sendo compartilhado com pessoas que depois vieram a fazer papéis protagonistas e tornou-se um sonho coletivo, que traz uma série de aspirações de pessoas que querem escrever história. E qual história? Uma história que de alguma sorte a gente se orgulhe depois que a gente vá revisitá-la. Uma história que a gente se orgulhe de contar para os nossos netos, que a gente possa ler esse livro e ver que esse livro fez sentido para alguém. Então foi assim que nós começamos a construir e foram muitas pessoas que nos ajudaram nesse projeto. Hoje, o F não significa mais Fábio, significa formação. E é o que a gente mais gosta de fazer na companhia, formar pessoas. Então a soma de todos esses sonhos é que fez o F se tornar muito grande. É demonstrar para todo esse coletivo que não é só a história do Fábio Câmara, que não é só a história dessa construção de e-commerce, depois saúde, depois de tantas outras coisas que a gente ainda está fazendo. É uma coisa muito maior. E por isso eu quero homenagear todo o Sangue Laranja, que de alguma sorte escreveu, nem que seja uma linha, uma página, ou que foi um capítulo desse livro, que é um sucesso. E por fim, nada disso seria possível sem os clientes que acreditaram as suas responsabilidades, os seus projetos e permitiram essa cocriação de um lado o Sangue Laranja, do outro lado os clientes. E quando você olhava era tudo junto e misturado. E isso era uma construção incrível. Isso ultrapassava qualquer fronteira, a parceria, sem igual dos nossos clientes, com os nossos profissionais e os resultados que atingimos juntos. Esse é o projeto.